Jornais de vários países comentaram a decisão do Senado brasileiro. Partido dos Trabalhadores deixa o poder após 13 anos, disse a BBC de Londres. O colombiano é o espectador destaca as mais de 70 horas de discussões, lágrimas e intervenções e a destituição da primeira mulher a chegar à presidência. É o fim de uma era. O argentino Clarim comentou a manutenção dos direitos políticos de Dilma. 61 senadores contra 20 votaram pelo fim do mandato, anunciou o francês Le Figaro. De guerrilheira a presidente, o italiano Corriere della Sera mostra a trajetória política de Dilma e destaca que Temer será o 37º presidente do Brasil. O jornal português Público comentou que Michel Temer deixa de ser vice-presidente decorativo e passa a ser chefe de Estado. O venezuelano Diário de Caracas diz que Temer prepara as malas para a reunião do G20 e confirma o fim do Brasil bolivariano. Nos Estados Unidos, o CNN publicou o processo de impeachment chega ao fim, mas a economia continua mergulhada em profunda recessão. O que é isso?